Música Primeiro dia do trigo, louvor a São José Operário As nossas intenções para esta Santa Missa, pelos nossos irmãos falecidos A irmã Antônio Moraes de Castro, Selina Moraes de Castro, Elva Tonato Rabelo, Valdemiro Rabelo A irmã Antônio César Sebastião, falecido no dia de hoje E a irmã Doutor Gatón Também pela saúde de Júlio César e louvor a São José A fé verdadeira não fica comível da aparência Ela penetra a nossa inteira existência O Evangelho convida-nos a ler a história com um novo olhar E a aprender a ver a muitos fatos e acontecimentos Jesus se revela Eu sou o pão da vida Quem vem a mim não terá mais fome E quem crer em mim nunca mais terá sede O centro de nossa fé é a prata pessoa de Jesus E quem crer em mim nunca mais terá sede E quem crer em mim nunca mais terá sede A grandenis nunca mais terá sede A minha missa é a própria me島 A alegria é a única importância A Row terá sede A소ries matemada Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 O excelente de nosso coração, apresenta-nos a Deus, também, nossos pedidos, nossas súplicas a Deus, pela intercessão e missão de você. Amém. Ó Deus, que abrindo-nos as portas do reino dos céus, aos que renasceram pela água em teu Espírito Santo, Amém. 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 Ap India. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, da unidade e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Estêvão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos, de coração e ouvido. Vós sempre resististe ao Espírito Santo, e como Vossos pais agiram, assim fazem Vós. A qual os profetas Vossos pais não perseguiram, eles bataram aqueles que anunciavam a vida do justo, do qual agora Vós os tornaste traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir estas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os lentes contra o Estêvão. Estêvão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, que disse Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas ele, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra o Estêvão. Arrastaram-o para fora da cidade e começaram a apetrejar-o. As testemunhas deixaram o seu ancestro aos pés de um jovem chamado Salmo. Enquanto o apetrejava, Estêvão exclamou, dizendo, Senhor Jesus, colhe-me o Espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Salmo era um dos que aprovava a execução de Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em Vossas mãos, Senhor, em pé do meu destino. Em Vossas mãos, Senhor, em pé do meu destino. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha alma, rocha fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em Vossas mãos, Senhor, em pé do meu destino. Em Vossas mãos, Senhor, em pé do meu destino. Porque vós nos são parentes, ó Deus fiel. Quanto a mim, é o Senhor que me conviu. Vossas mãos, Senhor, em pé do meu destino. Mostrai serena Vossa paz ao Vosso servo. E salvai-me pela Vossa compaixão. Na proteção de Vossa paz, Vos dependentes. Vem longe das intrigas dos mortais. Em Vossas mãos, Senhor, em pé do meu destino. Vossas mãos, Senhor, em pé do meu destino. Vossa paz ao Cristo, ao ihnular, poxa do meu destino. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor que esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. 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 Então pediram-lhe. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus diz-lhe, eu sou o pão da vida. Quem venha ali não terá mais fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a preparação da festa são ideológica. Toda a igreja se volta para esse grande servo de Deus, predestinado, escolhido, para ser protetor, o zelador da Sagrada Família. E especialmente a Ele consagramos nestes dias nossas famílias, consagramos a Ele também nossos doentes, nossos demais familiares que suplicam a graça também de um emprego, nossos doentes. Todos nós precisamos da proteção de Deus, mas também da intercessão dos santos e santas da nossa igreja. Não podemos esquecer a vida de São José. Não podemos nos esquecer da sua preocupação com a Sagrada Família. Do seu chamado, da sua resposta, do seu testemunho de fidelidade ao convite de Deus para cuidar de Jesus e de Maria. Ainda mais que nós temos esse grande amor de Sagrada Família. Ele também é nosso intercessor junto a Deus, junto a Jesus, junto a sua querida e nossa mãe de Santa Esposa, Maria Santíssima. Portanto, esta devoção está profundamente ligada à tradução da igreja, à Sagrada Escritura. Não temos muitas informações da igreja de São José, a não ser a sua submissão a Deus, a sua pronta entrega até o fim de sua vida. Mas queremos olhar um pouco a vida de São José e recolher, na sua habilidade, exemplos de tantas virtudes que ele praticou. Queria pensar um pouco hoje, na virtude da paciência, na virtude da paciência, São José é esse espelho de paciência, diante das preocupações da vida, diante também das várias inquietações que nós vivemos. Olhando a bondade de São José, encontramos nele virtudes heróicas, que de fato suportou com muito heroísmo as provações e as diversidades da viagem a Belém, da fuga para o Egito, durante a vida oculta em Nazaré, e nos deixou esse exemplo admirável de conformidade com a bondade de Deus, que nos obteia a virtude da paciência, da dificuldade de cada dia. Nós sofremos de impaciência, quantas e quantas vezes estamos impacientes. E esta virtude de São José praticou no grau, no alto grau, em submissão, ao seu chamado, a sua vocação. Questionando a própria gestação de Maria, esteve a ponto de abandonar. Mas o anjo de Deus socorreu as suas dúvidas, as suas inquietações, as suas impaciências. E com certeza, suplicando a Ele esta graça, e sermos também mais pacientes, seremos de fato, praticaremos de fato essa virtude, como um verdadeiro sacrifício de nossa vida, aos olhos de Deus. Às vezes, não temos tanta coisa a oferecer a Deus, e nos impacientamos facilmente. Cada um de nós tem lá o seu comportamento, as suas impaciências, os seus questionamentos, e às vezes, esta atitude nos leva a umas indiferenças da vida, da vida para nós outros. Vamos suplicar ao Senhor José, com o dia de hoje, neste primeiro dia nutrido, essa virtude da paciência. Que não seja uma esquizofrenia, ou uma situação esquisita, ou uma doença, mas que saibamos tirar o proveito da virtude da paciência, das dificuldades, dos sofrimentos, pelos quais o que vamos vivendo, vamos enfrentando. Talvez estejamos reclamando tanto dentro de casa, nesses dias, já nos suportamos mais esta situação. Então, vamos recorrer ao silêncio de Maria, a virtude do Esposo São José, tantas virtudes. Mas, suplicar a Ele hoje esta paciência, que não é indiferença, mas é aceitar em tudo a vontade de Deus, tirar proveito dessas coisas que perturbam e impacientam a nossa própria vida. Somos chamados a suportar as amas cruzes, mas Ele também nos suportou nessas cruzes da vida. pensamos a Ele, que nos unam sempre mais a Jesus, o divino modelo de felicidade e de paciência. Pensamos, José III, por nossas famílias, por cada um de nós que nos uniramos e reconhecermos a sua paternidade, a sua dedicação a Jesus e a Maria. Por isso, Ele é padrinho da igreja, padrinho das famílias, tantas congregações religiosas, o mundo todo, tem como modelo São José, pela virtude da pureza, por tantas virtudes da obediência, da paciência, da alegria, do trabalho, do trabalho paciente, do trabalho sofrido, tudo que se faz oferta para Deus. Então, suplicamos aí nesta graça também de sermos mais pacientes em todas as circunstâncias da vida. Nem sempre somos pacientes, portanto, reconheçamos nossas párias e vamos nos esforçar. O que Deus espera da gente é sempre um esforço, uma vontade de melhorar cada dia, uma vontade de superar as dificuldades e as próprias deficiências na vida de uns com os outros também. Passamos então nossas preces. Senhor Deus e Pai, que nos enviarás de todo o livro, que é o vosso livro, saciá em nosso sede de vida, de paz e de libertação, fortalecei a fé do povo, que nos procura com sinceridade, ouve-nos. Em cada educação, vamos responder, Senhor, escutai nosso clamor. Senhor, escutai nosso clamor. Em cada dia, fazemos crescer em vosso amor, Senhor, e assim testemunhemos a ressurreição de vosso filho em nossos gestos, atitudes e palavras. Nós os pedimos. Senhor, escutai nosso clamor. Guiai vosso povo no caminho do bem e animado na vida de comunhão e de fraternidade. Nós os pedimos. Senhor, escutai nosso clamor. Ajudai os cientistas e todos os homens e mulheres da ciência para que, procurando a verdade, nos encontrem. Nós os pedimos. Senhor, escutai nosso clamor. Pela intercessão de São José, Deus nos conceda aquilo que meditamos no dia de hoje, a virtude da paciência. que sejamos pacientes nas aflições, nos sofrimentos da vida e que passamos também nessa situação um momento de oração. Ofertemos a Deus, portanto, a nossa luta para sermos pacientes nas dificuldades, nas preocupações, e nos encerros. Senhor, escutai nosso clamor. Ó Deus, que em Vosso Filho Jesus nos abrisses as portas da eternidade, fazemos renascer em cada dia na prática do bem e na paz. e nos abrisses as portas e nos abrisses as portas. Amém. As coisas Você se impedia de te reencontrar De ver que a vida é só em ti Ah, e é que me tocaste Em todo mundo do meu coração Quem se naixa te ama Ó Jesus, receba a minha vida Receba as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Ó Jesus, receba a minha vida Receba as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Orar e ouvir a mão dos irmãos Para que o nosso sacrifício seja aceito Deus Pai, todo por todo Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem de toda a Santa Igreja Acordei ao Deus as oferendas da vossa igreja Em festa Vós que sois a causa do tão grande júbilo Como se dizia bem A eterna alegria Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco E este está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação A verdade é justo e necessário É nosso dever e nossa salvação Dá-nos graças sempre e em todo lugar Mas sobretudo neste tempo solene Em que Cristo nossa Páscoa foi molado Ele continua a oferecer-se pela humanidade Junto de vós é nosso eterno intercessor E molado já morre E morto vive eternamente Unidos à multidão dos anjos e dos santos Transbordando de alegria pascal Nós nos aclamamos Cantando ao mais sobroso Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra Deus do universo, Santo é o Senhor e a terra na verdade ao Pai nosso e santo e fonte de toda a santidade santificado derramando sobre elas o vosso Espírito a vida que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificado estando para a senhora abraçando a paixão ele tomou o pão deu graça e partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos comigo isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia tomou cárcio em suas mãos deu graça a malete que aneu aos seus discípulos dizendo tomai todos e beber este é o cárcio do meu sangue o sangue da nova e interna aliança que será derramado por vós e por todos para a menção dos pecados faze isto e glória a Deus Deus nos presta a fé anunciando o Senhor a nossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinte, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a glória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o plomo da vida, o cárcio da salvação, e vos agradecemos porque nos trolhasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebem, ó Senhor, a nossa oferta. Nós, nossos pecados, que participando do corpo e santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-se do Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que a cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso administrador, do Antônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-nos, ó Pai da vossa igreja. As vítimas dessa pandemia que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhe-nos junto a vós da luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós nos pedimos, tente piedade de todos nós e daremos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José e seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que deste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedemos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A voz, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo. Toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por o seu livre ensinamento, os amos dizem. Pai nosso que estais nos céus, santificais-se em vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja que ele é o vosso nome. Assim na terra, como nos céus, o povo vosso, que cada dia nos danhoso, perdoai as nossas doenças, assim como nós perdoamos aqueles que ele é infeliz, e não nos deixeis cair de cair em tentação, mas se livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os lágrios, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudá-nos pela nossa misericórdia, sejamos sempre livros do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vida do Cristo salvador. Vossa mesma poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-me segundo o vosso desejo, a paz, a humildade. Vós que sois Deus como Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos seguiu. Amém. 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 Eu sou a luz do mundo. Quem me serve não dará as trevas, mas terá luz na vida. Eis o condeno de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou tímido de minha empresa e minha morada, mas te tenho uma palavra de Deus, salvo. O corpo e o sangue do Cristo guardem-nos salvo para a vida eterna. Amém. 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 Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Cristo, aleluia. Ó Deus, olhai com bondade o nosso povo e concedei aos que renovaste os nossos sacramentos a graça de chegar no dia, a glória da ressurreição da casa, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor que esteja convosco, ele está dentro de nós. Por intercessão de São José, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, que o Espírito Santo desça sobre nós, permaneça para sempre. Amém. Passamos um pequeno momento de honra por São José, visando por todas as famílias, que ele interceda pelos que estão também desempregados, pelos que estão enfermos, hospitalizados, pelos que pedem nossa oração, pelas famílias imutadas, são todas vítimas desta pandemia. Amém. 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 Espírito Santo, tente piedade de nós, Santíssima Trindade que sois-nos a Deus, tente piedade de nós, Santa Maria, rogai por nós, São José que ilustre descendente de Davi, rogai por nós, Luz dos Patriarcas, rogai por nós, Esposo do Amor de Deus, rogai por nós, Cássio Defensor da Virgem, rogai por nós, Pai Amor Vivo do Filho de Deus, rogai por nós, Estrelado Defensor de Cristo, rogai por nós, Chefe da Sagrada Família, rogai por nós, São José Justíssimo, rogai por nós, São José Castíssimo, rogai por nós, São José Bonitíssimo, 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 rogai por nós, Espírito de Paciência, rogai por nós, Amor de Capobreza, rogai por nós, Poder dos Operários, rogai por nós, Glória da Vida Podéstica, rogai por nós, Glória das Virgens, rogai por nós, Sustentável das Famílias, rogai por nós, Alívio dos Infelizes, rogai por nós, Esperança dos Enferros, rogai por nós, Padroeiro dos Morigunhos, rogai por nós, Terror dos Demônios, rogai por nós, Protetor da Santa Igreja, rogai por nós, Por dia de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai o Senhor, Por dia de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai o Senhor, Por dia de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai o Senhor, O Senhor o fez dono de sua casa, é Príncipe de todos os seus domínios, Porém, ó Deus, que em vossa indefável providência os dignácios a escolher o bem-aventurado São José, a esposa da Virgem Santíssima, concedendo-nos os nossos pedidos, que venerando-nos neste mundo como protetor, mereçamos ter o cometer o Senhor do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, após o patrocínio, recorremos confiantes. Pela caridade que nos uniu a Virgem Matulada, pelo amor paternal que tu veste ao Menino Jesus, nós nos pedimos que olheiros com bondade por aqueles que Jesus Cristo redimiu com o seu sangue. São José, socorremos em nós as necessidades. Protegei ao protetor da Divina Família, o povo enemigo de Jesus Cristo. Afastai para nós de nós a praga do erro e do risco. Assisti-nos do alto do céu, bondoso São José, na luta contra o poder das trevas. Assim como controla o salvagem da vida ameaçada do Menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, das claras dos seus inimigos e de toda a diversidade. Parai a cada um de nós com a vossa constante ajuda, a fim de que a vossa reserva possamos viver com justiça e piedade, morrer santamente e ganhar a vida eterna. Amém. Salve-nos a Vossa Senhora, por nossas famílias e por nosso Deus sempre, por todos estes que vivem lutando e procurando a solução desta pandemia. Salve-nos a Vossa Senhora, a Vossa Senhora, a Vossa Senhora, a Vossa Senhora e a Vossa Senhora. Salve-nos a Vossa Senhora, a Vossa Senhora, a Vossa Senhora. Salve-nos a Vossa Senhora, a Vossa Senhora, a Vossa Senhora. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Amém. Amém.